A CIDADE NO BRASIL 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 Coração! 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 Acha licença de... Coração! Luta! Coração! Ela está com o treino, Letícia! Isso! Coração! 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 Juta! Mais um! Mais um! Mais um! Dibora! Coração! Coração! Bola! Cora! 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 Fui éodice! Fui! Vamos, vamos, vamos! Abre a bolsa! Abre a bolsa! Aguita bolsa! Abre a bolsa! Okle ta por cima! 曲ou a bolsa! the curop a bolsa! стоит a bolsa! speeda! bullsemp Silent Leader Becuidado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?